A evolução é tipo o mundo dos negócios. Se você encontrar o nicho certo, certamente terá sucesso. Alguns animais em nosso mundo se adaptaram a seus ecossistemas específicos de forma tão eficaz que surpreendem a gente por completo. As habilidades de algumas criaturas na Terra são tão únicas, estranhas e incrivelmente impressionantes que você vai ter dificuldades em acreditar que são reais. De arpões de armas de amor e defesas explosivas e apetites inacabáveis e expectativa de vida de cinco séculos, aí vão animais com habilidades incríveis. Número 10 – A Medusa Imortal A água-viva escarlate, também conhecida como Turritopsis dorni, foi recentemente nomeada a água-viva imortal, e por um ótimo motivo. Essas águas-vivas têm a espantosa capacidade de reverter o seu próprio ciclo de vida, e pelo visto, como e quando bem entenderem. Fazem isso através de uma série de processos que ainda não compreendemos totalmente. Essa água-viva reatribui a função de suas células, permitindo que ela volte aos estágios anteriores de seu ciclo de vida. Os cientistas testemunharam até mesmo águas-vivas passarem por seu ciclo de vida várias vezes. Isso significa que existem apenas duas maneiras de essa criatura morrer. Se for comida por um predador, ou se contrair uma doença. O processo pelo qual a água-viva passa é chamado de transdiferenciação. E a capacidade de reatribuir funções celulares tem implicações incríveis para o tratamento de problemas humanos, como envelhecimento e câncer. Infelizmente, controlar isso não vai ser fácil, pois humanos e medusas são substancialmente diferentes. De qualquer forma, podemos todos nos maravilhar com o fato de que, enquanto a gente vai envelhecer e morrer sentados na mesma posição vendo Netflix, esses seres vão estar vivos. Número 9. Lesma Ninja As lesmas ninja de Bornel são encontradas em Sabá, e recebem esse nome por seu uso criativo de projéteis. Essas lesmas de cauda longa e verde-amarelo atiram dardos de amor em parceiros em potencial. Esses dardos são feitos de carbonato de cálcio e dão um novo significado ao relacionamento à distância. Os dardos produzidos dentro dos machos e disparados em alta velocidade penetram na pele da fêmea e liberam um hormônio que aumenta as chances de reprodução desse macho em específico. Não é 100% eficaz, porém podemos dizer que as lesmas ninjas realmente são boas na arte do xaveco. Número 8. Alpinistas da Natureza Você pode ter ficado nervoso e com as mãos suando depois de assistir aquele vídeo viral de uma cabra subindo em um terreno vertical há uns anos. Apesar da altura, a cabra parecia bem. E tudo porque se tratava de uma cabra montesa, uma super alpinista profissional. Essas escaladoras de paredes vivem nas montanhas íngremes dos Alpes europeus e se alimentam de qualquer vegetação disponível. Eles são perfeitamente adaptados para a escalada, ostentando pernas curtas, músculos fortes e cascos divididos com os lados afiados e partes inferiores côncavas. As Ibex Alpinistas são ainda mais saltitantes do que cabras normais. Sem nem correr para pegar impulso, elas podem pular 2 metros no ar. Seus cascos são agarradores excelentes e dão um equilíbrio perfeito, sendo úteis em escaladas particularmente traçoeiras para alimentação e nutrição, já que as faces rochosas e íngremes costumam apresentar depósitos de minerais salgados. O sal é vital para as funções nervosas e musculares, especialmente em locais de ar rarefeito, onde os alimentos podem ser escassos. Então se você ver um animal lambendo uma parede, eles não estão sendo estranhos. O sal das pedras deve ser a explicação para isso. Número 7. Caxalote O majestoso cachalote vai explodir a sua mente com muito mais do que seu tamanho enorme. Assim como outras baleias, a cachalote usa ecolocalização e vocalizações, mas chegam a 230 decibéis, comparável ao som de um rifle de airsoft, disparado bem ao seu lado. Essa façanha impressionante alcançada pela baleia, forçando o ar pressurizado entre seus lábios, torna o cachalote o animal mais barulhento da terra. Igualmente impressionante é quanto tempo eles conseguem prender a respiração. Caxalotes podem passar mais de 90 minutos sem subir para respirar ar puro. Comparado com o nosso recorde humano de 24 minutos, claramente temos um longo caminho para percorrer. As baleias são capazes de prender a respiração por muito tempo por causa das altas concentrações de proteínas carregadas de eletricidade em seus corpos, chamados hemoglobina e mioglobina, que ajudam a armazenar oxigênio no sangue e nos músculos. Número 6. Formigas kamikaze da Malásia As formigas soldado kamikaze são encontradas na Malásia e Brunei, e estão dispostas a fazer o maior sacrifício pela sua colônia. O corpo dessa formiga apresenta glândulas cheias de veneno, e quando a colônia enfrenta um sério perigo, ela contrai violentamente os músculos, rompendo as glândulas e espalhando veneno em todas as direções. No veneno, um irritante químico pegajoso cobre todos os predadores próximos, imobilizando todos potencialmente. Elas também podem se tornar homens-bombas suicidas. Cultivam duas mochilas contendo um veneno mortal à medida que envelhecem, permitindo-lhes ajudar a defender a colônia quando atacada. Se um atacante morder a glândula de veneno, ela vai explodir, aderindo aos intrusos e corroendo seus corpos. Número 5. Cães detectores de câncer Os cães têm narizes extremamente poderosos, com 300 milhões de receptores de cheiro, além de um dispositivo de olfato secundário na parte de trás de seus narizes, chamado órgão de Jacobson. Esse órgão permite que os cães detectem de forma única certos compostos voláteis pelo cheiro, o que pode oferecer uma explicação para sua incrível capacidade de perceber o câncer. Vários estudos, a partir da década de 80, investigaram essa afirmação aparentemente milagrosa, com alguma controvérsia ao longo dos anos. No entanto, um estudo de 2004, publicado no British Medical Journal, afirmou com autoridade substancial que os cães podem ser treinados para distinguir pacientes com câncer de bexiga com base no odor de urina com mais sucesso do que seria esperado apenas por acaso. Cães treinados estão corretos em sua detecção mais de 95% das vezes, uma taxa mais alta do que alguns métodos de diagnóstico de laboratório. Ok, vou arrumar um jaleco e um estetoscópio para o meu cachorro. Temos um medicão por aqui. Só não vai jogar a bolinha no meio da consulta. Número 4 – Criohans A randa madeira, da América do Norte, pode ser encontrada em todas as florestas do Alasca e do Nordeste dos Estados Unidos. Este sapo, que geralmente tem cerca de 7 centímetros de comprimento, pode aparecer despertencioso, mas os seus olhos negros escondem um segredo bem assustador. Em uma façanha inacreditável de sobrevivência, o sapo da floresta norte-americano é capaz de congelar durante o inverno. Eles praticam a criogenia com experiência suficiente para fazer até Walt Disney estremecer. Uma vez congelados, esses sapos não respiram e seus corações param de bater. Eles sobrevivem armazenando grandes quantidades de urina no sangue, que se mistura com a glicose produzida no fígado, criando um anticongelante caseiro. Isso evita que as células em seus corpos fiquem desidratadas demais, o que é vital, pois a perda de mais de 60% da água das células faria com que o processo se tornasse irreversível. Assim que a primavera chega, os sapos descongelam, seus corações voltam a bater e eles saltam para o clima mais quente. Ainda existe um grande mistério em torno das habilidades das rãs para sobreviver a esse processo, mas se pudermos decifrá-las, as possíveis aplicações para os humanos em coisas como viagens espaciais são infinitas. Número 3 A memória mágica das planárias Planárias e platelmintos são criaturas pouco conhecidas que residem tanto em rios e lagoas de água doce como em água salgada. Podem se reproduzir sexualmente ou assexuadamente, sendo o primeiro tipo hermafrodita. Isso, é claro, significa que eles não são particularmente exigentes quando se trata de seus parceiros em potencial. As planárias possuem a habilidade de regeneração, que é a habilidade de voltar a crescer partes perdidas do corpo. Isso é incrível por si só, mas tem mais. Quando as planárias são cortadas em pedaços, cada pedaço de seu corpo pode regenerar em outro organismo completo em algumas semanas. Imagine alguém cortando sua perna apenas para que ela regenerasse em um gêmeo idêntico. Ou um clone. Perna direita, traga-me mais vinho. A chave para essa habilidade fascinante é a presença de células-tronco-adultas geralmente chamadas de neoblastos. Essas células podem ser atribuídas a qualquer função e podem se autorreplicar conforme necessário. Mas o mais incrível sobre as planárias foi descoberto em um estudo de 2013, realizado na Tufts University, em Massachusetts. O estudo descobriu que quando a cabeça de uma planária é cortada de seu corpo e o corpo é deixado para crescer uma nova cabeça, a cabeça regenerada de alguma forma retém as memórias e o conhecimento da antiga. Os vermes originais se familiarizaram com o ambiente, aprendendo a tolerar a luz e os espaços abertos, que geralmente evitam instintivamente. Surpreendentemente, essas características aprendidas foram transmitidas aos vermes replicados. Após a remoção de toda a cabeça, incluindo o cérebro, isso parece sugerir que algum nível de memória e armazenamento de conhecimento ocorre dentro do DNA, o que ameaça abalar nossa compreensão de como a informação é passada de geração em geração. Isso significa que em algum lugar, bem no fundo, você pode se lembrar da noite em que seus pais... fizeram você? Ai meu Deus. Mas calma, eu não me preocuparia muito com isso, a menos que seu pai possa se autorreplicar secretamente. Imagina as piadas de tiozão que ele faria. Número 2 – Peixe comilão Este peixe bizarro vive até 3 mil metros abaixo da superfície, e pode ser melhor descrito como um terror das profundezas com uma larica infinita. Apesar de crescer até o máximo de 25 centímetros, os peixes comilões são famosos por seu apetite incrível, comparável a um turista que viaja para a Califórnia e vai para um buffet livre. Em 2007, um desses peixes foi encontrado morto na costa das Ilhas Caimã. Seu intestino basicamente estourou porque engoliu um peixe de 86 centímetros. Como? A evolução criou esses peixes com a habilidade de se esgueirar por trás de suas presas e engoli-las inteiras. Seus longos dentes da frente, em forma de gancho, apontam para dentro enquanto eles se agarram à próxima refeição, com o seu estômago ridiculamente esticado, sendo capaz de engolir até 10 vezes sua própria massa. Imagine como esse cara fica depois de comer. O comilão pode encontrar alguns problemas ao comer. Se seu estômago não consegue digerir sua refeição a tempo, a decomposição natural da presa pode começar. Os subprodutos gasosos disso podem inflar e, eventualmente, estourar o intestino do engolidor, geralmente matando ele no processo. Seu intestino flutua até a superfície da água, que é a maneira mais fácil de encontrar essas criaturas que vivem no mar. A expressão olho maior que a barriga não se aplica muito a esse carinha. E agora, algumas menções honrosas que não foram incluídas no ranking. Existe o ostracode luminoso, ou camarão-semente, que permite que os peixes cuspam fogo. Não é um fogo quente, no entanto. Quando o camarão é ameaçado, ele induz uma reação química interna, que produz luz. Essa é a última coisa que um peixe nas profundezas e escuras deseja, pois vai alertar os seus próprios predadores de sua posição. Assim, o peixe cospe o camarão em uma chama fantástica, permitindo que continue seu dia. Depois, tem os besouros rola-bosta, que vivem de fezes e podem empurrar e puxar mil vezes o seu peso corporal. Será que esse é um bom pré-treino? Finalmente, tem também o rato-canguru. Esses animais de aparência hilária nunca bebem água em toda a sua vida, vivendo exclusivamente da umidade dos alimentos. Número 1 – Tubarões geriátricos O tubarão da Groenlândia vive nas águas geladas do Ártico, e é o vertebrado que vive há mais tempo na Terra. Essas feras ancestrais atingem a maturidade sexual aos 150 anos e podem viver até 500. Em 2016, os cientistas confirmaram que um tubarão da Groenlândia de 400 anos de idade é o vertebrado vivo mais antigo conhecido atualmente na Terra. Mas eles são capazes de viver ainda mais. A idade desse animal, assim como de outros, foi determinada pela análise de células do olho do tubarão. Como a córnea cresce para fora de uma camada inicial ao longo do tempo, com cada nova camada permanecendo praticamente a mesma depois de formada, os cientistas podem identificar a idade do tubarão, como contar os anéis de Marvore. Mas qual é o segredo de sua longevidade milagrosa? Amêndoas e vinagre de maçã? Brincadeirinha. O frio em que vivem está associado a um metabolismo de maturação muito lento, fazendo com que suas células se desnaturem muito mais lentamente do que as nossas. Seus corações batem apenas uma vez a cada 12 segundos, o que é bem inteligente, afinal, menos uso significa menos desgaste. Essa lentidão é a chave, então se você quer viver para sempre, assista de novo a esse vídeo na metade da velocidade. Se não funcionar, leve a vida mais lentamente. E aí, qual animal te deixou mais maravilhado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho